Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Maricu, tenho mais de 40 anos de jiu-jitsu, mas eu me lembrei de uma história logo no comecinho, eu devia ser faixa 2 ainda, não me lembro exatamente a faixa que eu usava, mas era no início de jiu-jitsu, mas quando ele teve jiu-jitsu, eu passei a ter o respeito da rapaziada da praia, e foi a minha intenção, entrei na arte marcial para poder não sofrer mais de bullying, que geralmente os caras mais fortes e os mais velhos, eles pegavam a prancha dos mais novos, tiravam a onda e a gente não sabia se defender, às vezes o cara fazia uma outra luta, inclusive, a gente não tinha nenhuma chance, então quando eu entrei no jiu-jitsu, comecei a ficar mais fera, vamos dizer assim, logo na faixa azul, e comecei a ter uma outra postura na praia, muitos falam que me conheceram, que já eram mais novos do que eu na época, falam que eu fui xerife na praia, não fui xerife, teve uma época que os mais velhos se mudaram, e eu ainda estava lá, e como eu era um representante ali das antigas da praia do Arcoador, e fazer jiu-jitsu, ganhei meu respeito, e eu me lembrei de uma história, eu não fico orgulhoso de contar essa história, porque foi uma história muito esquisita, né, que eu passei, mas, e como uma rapaziada me pede, mas eu vou contar umas histórias, eu sou mestre, vou contar uma história de uma briga e tal, e hoje eu resolvi, tomei coragem e resolvi contar essa história pra vocês, foi no campeonato de surf, se eu não me engano, o primeiro campeonato de surf da Guaimeia, 5 mil, no Rio de Janeiro, né, cara, os surfistas vieram pro Brasil, e naquela época, as baterias de surf, né, quando era pra mudar uma bateria pra outra, tinha uma, tinha uma, um torpe, aquele, né, morteiro, um morteiro, aquele pão, 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 soltava o morteiro, pra avisar pra turma sair e entrar uma outra turma dentro da água, era assim que as baterias saiam, um grupo entrava outro grupo, eu me lembro desse dia na praia do Arcoador, tava uma piscininha, que a gente chama, quando um banco de areia logo na beira da água, né, muitas crianças brincando ali naquele banco de areia, várias pães, eram por semana, a praia lotada pra ver o campeonato de surf, os gringos no Brasil, é muita gente, o campeonato da Guaimeia, o dono do campeonato era o Nelson da Guaimeia, o cara, muito gente boa que me ajudou, aí o Havaí, inclusive, acho que foi inclusive depois desse campeonato que eu fui ao Havaí, com a carta compulsória, pra você sair, né, senão você teria, na propósito, pra poder sair do Brasil, então era muito difícil sair do Brasil, ou então a organização do esporte brasileiro, na época era a CBD, se eu não me engano, você fazia uma carta pra CBD e a CBD liberava, pra você competir lá fora, então o Nelson me ajudou com essa carta, nessa carta ele disse que eu ia competir lá fora, e eu, depois desse campeonato, eu consegui pro Havaí, mas na época os Havaianos aqui, todo mundo, os californianos, os primeiros campeonatos de surf, e nessa bancada de areia na beira da praia, que a gente chamava de piscininha, muitas crianças, famílias, irmãs e tal, eu bem conhecido, bem local, a gente chama de local, né, local da área, eu era bem local ali, do arcoador, todo mundo realmente me conhecia, e quando esses torpedos, o rapaz que soltava os torpedos, um rapaz escuro, assim do meu tamanho mais ou menos, e ele soltava esses morteiros e em determinado momento, uma das mães veio pra mim e falou, porra, esse torpedos vai acabar pegando nas crianças, ou faz alguma coisa aí, Maribu, fala com um, aí eu fui, procurei o Nelson, eu achei o Nelson, o dono do campeonato, e fui diretamente no rapaz, aí o erro, né, quando você, você vai diretamente numa pessoa pra dar um conselho, pra avisar, a pessoa não te conhece, aí, aí que mora o perigo, né, vamos dizer assim, fui, cheguei pra ele e falei, meu amigo, vamos fazer o seguinte, é, dá um tempo nesse torpedos aí, que tá pegando nas crianças, que as crianças estão na beira, e o torpedos, e voltaram e quebram, explodir perto da água, né, e tá assustando as mães e as crianças, e ele vira pra mim e fala que foi ordem do dono do campeonato, eu falei, não, mas tudo bem, o dono do campeonato eu conheço, eu vou ali falar com ele, enquanto isso você segura, segura que eu vou falar com ele, foi logo depois, isso aí mudou pra aquelas cornetas, né, umas cornetas sprays, mas nessa época ainda era os torpedos, né, cara, e aí nisso que eu viro as costas pra ir falar, procurar um responsável pra mudar aquele sistema, que tava assustando as crianças, podia realmente causar um acidente, o cara, meu irmão, começa a soltar morteiro de novo, aí eu voltei, falei, meu amigo, te pedi pra segurar um pouquinho, enquanto eu ia resolver isso, ah, meu irmão, não manda nada aqui, o cara mandou, tô fazendo, essa gente se estranhou, deu-lhe uma raquetada, quando eu deu-lhe uma raquetada, ele veio pra cima, mas já bateu meio com o pescoço aqui perto de mim, você deu uma guilhotina, eu dei uma guilhotina, joguei ele pra trás, né, joguei ele pra trás, se eu não me engano, ele caiu, eu virei, caí montado depois, caí montado, tipo um suplê, né, e caí montado, e, por, larguei e comecei a bater, bati, 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 e o cara ficou desmaiado na areia, cara, e aí que aconteceu o grande problema desse, das paradas de briga de rua, o empurrão maldado, o cara pode bater com a cabeça no meio fio, pode acabar com a tua vida, e esse dia quase acabou com a minha vida, porque esse rapaz não acordava de jeito nenhum, daí eu falava, pô, mas eu já tinha soltado o estrangulamento, eu tinha já controle do estrangulamento, eu sabia que eu não tinha matado o cara, e o cara não acordava de jeito nenhum, eu me lembro que ficou uma cena muito apavorante, né, apavorando todo mundo, o cara não acordava, todo mundo tentando ajudar o cara, eu tinha dois cachorros que andavam sem colher o açúcar, os cachorros vieram na multidão, que era o Rock Hook, quem andou não falou, sabia quem era o Rock Hook, e nessa vem um amigo meu, que é muito conhecido hoje, mas eu prefiro não citar o nome, pode não gostar de associar o nome dele a esse evento, né, então, eu fui saindo da praia, os cachorros saíram da multidão, o Rock Hook, a minha mulher na época, e esse meu amigo, e a gente foi andando pro Castelinho, cara, e eu me lembro que a mulher virava pra mim e falava, você matou o cara, mas eu falava, cala a boca, que é isso, como é que eu matei o cara, deu um estrangulamento, larguei, bati, claro que eu não matei, você matou o cara, você matou o cara, e a gente ligava depois, não tinha celular, eu não me lembro de que maneira a gente se comunicava, eu sei que eu cheguei em casa, ligava, ligava pro hospital, e o cara não tinha acordado, a conclusão, o cara ficou 40 minutos desacordado, e eu realmente, e a mulher no meu ouvido, você matou o cara, você matou o cara, e eu, pô, pelo amor de Deus, ia desgraçar a minha vida, e a minha intenção não era aquela, pra mim era uma briga, ia ser resolvida ali, e acabou, e meu amigo, fiquei apavorado, achando que eu tinha feito uma desgraça na minha vida, e realmente, depois de uns 40 minutos, a gente ligando incessantemente pro hospital, o cara acordou, graças a Deus, o rapaz acordou, mas eu nunca mais me esqueci desse momento, o cara, normalmente a gente que luta justiça, sabe se o cara paga 8 segundos, 6, 8, não passa de 10 segundos, não sei que a intenção seja realmente fazer um, uma, uma, porra, causar um acidente grave, porra, se você estrangular o cara, depois que ele desmarraia, você tem que largar, e foi o que eu fiz, eu estrangulei e larguei, só que é o seguinte, depois eu soube que esse rapaz teve um ataque epilético no meio da, uma convulsão epilética no meio da briga, no meio da briga, eu não percebi nada disso, né, eu tava apenas brigando, e foi o que aconteceu, o cara teve um ataque epilético, a mulher gritava, você matou o cara, foi um dia desesperante pra mim, mas graças a Deus, deu tudo certo, que eu digo pra mim, né, pelo menos que o cara tomou uma coça, mas eu me lembro que depois saíram nas revistas nos Estados Unidos, os surfistas pela primeira vez no circuito mundial, eles falaram, os brasileiros brigam até a morte, na verdade eles saíram da praia achando que aquele cara não tinha ressuscitado, vamos dizer assim, então essa foi uma história há muito tempo, eu ainda era iniciante, né, começando no jiu-jitsu, não tem orgulho nenhum, não tô incentivando, né, motivando ninguém a ter esse tipo de, mas eu, como eu costumo dizer, minha vida no começo é uma, e foi uma, e hoje eu tenho uma vida de superação, né, procuro não me envolver em nenhum, nenhum tipo de confusão, trabalho e venho pra casa, não saio muito, e, mas essa foi uma história que me deixou muito nervoso lá e a mulher me perturbando, dizendo, tu matou, tu matei, eu falei, pô, pelo amor de Deus, que eu matei nada, e, mas era realmente uma coisa estranha o cara não acordar, a gente tava acostumado vendo as pessoas que desmarravam numa academia e tal, ou numa briga de rua, né, que acontecia muito, estrangulamento, antigamente ninguém conhecia muito o jiu-jitsu, então era, era mais fácil, né, o nocaute no jiu-jitsu, era o matalhão, então aconteceu comigo, graças a Deus, é, eu e o rapaz sobrevivemos a esse episódio, eu que não fiz uma desgraça na minha vida, ele que sobreviveu, mas infelizmente, é o que eu quero falar isso pra vocês, a gente vai brigar mais vezes, uma confusão na rua pode realmente causar uma tragédia irreversível, né, eu me lembro de várias situações que eu percebi duas vezes, fui embora, foi, foi vantajoso, porque nem sei que você ganha uma briga, nesse caso, eu ganhei a briga, mas podia ter estragado a minha vida, então aqui fica um conselho, segura a onda, vamos pra academia, vamos fazer esporte, saúde é o que interessa e vamos devagar, você, pô, depois de um bom treino, meu irmão, tu não quer confusão com ninguém, você não fica estressado do jeito de um, e tolerância, tolerância, tem que ter tolerância, e a gente tem que ter uma vida maravilhosa do jeito que a gente tem, rapaziada, desculpa essa história meio pesada, mas aconteceu, tô contando aqui pra vocês, se vocês gostaram, dá um like, se inscreve, né, e vamos em frente, até a próxima, rapaziada, ouça!